Vem embora para o show de Alcinamonteiro, o melhor do São João de Taquinha, Arapiraca Olha pessoal, o oferecimento é de G Forros G Forros na rua Expecionários Brasileiros É na região de Arapiraca, Alagoas Então se você precisou de Forros, liga aí na G Forros Que você vai ter um bom atendimento, preço, qualidade e rapidez E um pontualidade, quem tem é o nosso amigo, viu? É G Forros, Arapiraca, Alagoas Tante gente aqui, viu? Nada nem para contar aqui Está super lotado, Lago da Perucaba, nesse show maravilhoso Que daqui a pouco começa, vocês vão poder acompanhar aí Poder assistir, aí vocês vão ver as atrações que tem aí É top de linha, show de bola, viu? Isso aí, Prefeitura de Arapiraca Trabalhando Com o secretário executivo daqui da região de Arapiraca Vitor Ferro Vitor Ferro, parabéns por essa organização de vocês Essa estrutura maravilhosa Tudo show de bola, um espetáculo E você, como que vê tudo isso? Primeiramente, parabéns pelo trabalho É você ligado no canal Beleza do Sertão Lago da Perucaba lotado Expectativa mil Muito seguro No maior e melhor São João de Alagoas Então você que ainda não veio Vem pra cá Prestigiar Porque a noite de hoje está só começando, né? Vai ter Raiz, Saia Rodada Alcimar Monteiro Em seguida, Sol Almeida E a gente encerra com banda Facinho Então a noite é pra todos Curtam e divirtam-se Lembrando, Lago da Perucaba Completamente monitorada por câmeras Eu quero inclusive agradecer Ao comando do 3º Batalhão de Polícia Militar Ao grupamento aéreo Secretaria de Segurança Pública do Estado de Alagoas A nossa segurança Tanto a guarda municipal Quanto a segurança particular contratada É a terceira noite Sem nenhuma ocorrência policial Inclusive roubo de celular Então a gente quer parabenizar toda a segurança Num evento mais seguro do Estado de Alagoas Isso é verdade, Vitor Até porque não tem nenhum índice Desse tipo que você acabou de falar E desde já Parabéns ao prefeito Luciano Barbosa Junto com os secretários E todos que estão aqui Marcando presença Agradecendo a todos desde já A gente que agradece em nome do prefeito Luciano Barbosa Que desde o início se empenhou Para a gente voltar a essa atividade Dois anos de pandemia Muita gente sofrendo Principalmente quem trabalha No meio artístico Como ambulante Como proprietário de som Bandas E o prefeito Luciano Barbosa Esse ano trouxe a grande novidade Da gente expandir o São João Tanto nas comunidades Como o Polo Danado de Bom Onde já passaram mais de 80 atrações De Arapiraca E agora também no Lago da Perucaba Enfim, somente aqui Para vocês terem uma ideia São 683 homens trabalhando Tanto na segurança Quanto gariga Som ambulante O pessoal da técnica De iluminação De som Girando Toda a economia da cidade Hotéis lotados E isso a gente fica muito feliz E a satisfação do Arapiraquense Em ter O Lago da Perucaba De volta E com um evento como esse Em grande estilo Só uma pergunta só Todo mundo quer saber Algumas pessoas Fez essa pergunta para mim Gostaria de ouvir de você Da sua pessoa Vai ter a Micaraca Pode ocorrer Essa oportunidade Ou não Essa chance Rapaz, todo mundo fica Na expectativa Cobrando, marcando Volta a Micaraca Volta a Micaraca A gente está trabalhando Mas já está garantido Aí dia 15, 16 E 17 de setembro Um dos maiores eventos Do Nordeste Que é o Viva Arapiraca E esse ano vai ser uma grande novidade Fiquem atentos Valeu, valeu Vitor Obrigado Estamos juntos Bom trabalho E parabéns Continuei com essa cobertura maravilhosa Mostrando o que tem de bom em Alagoas Principalmente em nosso querido Arapiraca Vamos lá Valeu Vitor Obrigado Isso aí galerinha O secretário executivo Vitor Ferro A região de Arapiraca Um abraço a todos vocês Arapiraquense E toda essa galera Que está aqui Marcando presença No Lago da Perucaba Como o terceiro dia E vocês viram aí Pode ser que aconteça De voltar Aquele grande evento Do passado Que todos Que eu fiz Qual fiz parte E eu só deixo a saudade E é isso aí Grande abraço a todos A galera está aqui Atendendo o pessoal Aqui na cerveja Freixo topado aqui É isso aí Galerinha atendendo aí O pessoal Da cerveja Grande abraço A todos os ambulantes O pessoal Que trabalha aí Nessa grande festa Aqui No Lago da Perucaba Amém 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 Amém. 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 Amém.